Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Tô abrindo aqui a casa, agora são 9h18 da manhã, acabei de levantar, tinha um tempinho que eu acordei, mas eu tava lá no quarto, mas não tem muito tempo não, se tiver no máximo que eu acordei é uma meia hora, porque aí ontem eu demorei muito tempo para poder dormir, porque eu tava assim, virava pra um lado, virava pro outro, só sei que eu consegui dormir depois da meia-noite, uma dorzinha de chata de cabeça, sabe? Aí hoje de manhã eu entendi o porquê disso tudo ontem à noite, né? Quem é mulher vai entender o que eu quero dizer, hoje eu entendi o que foi isso. Então, as meninas acabou de levantar também, e a Maria faladeira aí querendo falar me interromper, vocês viram, né? Olha, eu fui assistir... Açúcar com uma série, eu entendi o neto, e fiz assim, daí eu falei, Ana, fecha o olho, e a minha mão, daí ela fechou o olho, daí ela me deu atrás, daí eu fui sentir nela. E ela assustou? Sim. Dá um bom dia? Bom dia! Bom dia, Fê! Bom dia! Tudo bem, gatinhas? Bahia! Tá assim, né? A Ana, eu acho que se Deus quiser hoje, ela vai estar melhor. Porque ontem ela tava com diarreia, não tava muito bem, não. Tava com cólica intestinal, diarreia, meio com um pouquinho de enjoo, sabe? Mas hoje tá melhor, não tá, filha? Graças a Deus, né? Talvez possa ter sido uma virosinha aí. Eu fiquei com o intestino meio virado também, o Edvaldo, a Maria também. Que eu percebi que ela foi umas vezes a mais no banheiro. Mas pode ter sido uma virosinha que quis passar por aqui, né? Mas graças a Deus ela já tá indo embora, já foi embora. Eu vou fazer uma banana. Ó, tem pão aqui, que o Edvaldo comprou ontem. Tem pão, a manteiga tá aqui. Mas eu vou comer banana amassada com aveia. Eu acho que a Maria também, né, Maria? Ela quer também, porque ela tá meio apaixonada. E você, filha? Banana também amassada com aveia, né? Então tá, vai ser as três hoje. Banana amassada com aveia. Bora lá nos acompanhar em mais um vlog, em mais uma rotina do nosso dia. Já vai deixando seu like, se inscrevendo vocês que ainda não são inscritos. E compartilhando esses vídeos com os amigos e com os familiares. Muito obrigada pela companhia de sempre, de todos vocês que estão aqui com a gente. Ontem eu resolvi muita coisa. Fui no dentista. Fui lá em cima receber, paguei contas. Nossa, fiz muita coisa ontem. A mãe ficou aqui com as meninas pra mim. Aí, à noite, eu fui também no círculo de oração, na igreja. Foi um dia corrido, mas foi uma bênção. Uma bênção mesmo. Eu nem gravei nada pra vocês ontem. De tanta coisa que eu tinha pra fazer. De tanta coisa que eu tinha pra resolver. Que se eu fosse gravar, vocês não iam entender nada. Que a mesma hora que eu ia tá aqui, eu ia tá ali. Que eu, ixi, sabe? Muita coisa mesmo, mas deu tudo certo. Graças a Deus. A da Ana tá aí, ó. Já terminei de fazer. A da Maria também. Come aí, Maria. Agora eu vou fazer a minha, ó. Eu só amasso mesmo assim no garfo a banana. Coloco duas colheres de aveia depois que eu amassei e misturo. É gostoso também colocar a canela em pó. Mas eu não tenho, infelizmente. Acabou. Tem só canela em pau ali. Aí em pau tem pra fazer chá. Colocar uns pedacinhos de pau de canela, né, filha? Na banana, imagina? Aí quebra os dentes. Faço assim e põe em duas colheres. Eu vou ver se esse mês eu compro um pouco de cacau em pó. Eu ia falar. Canela em pó. Eu prefiro comprar algumas coisas lá na casa de erva do que no mercado. Naqueles pacotinhos, sabe? Com cacau. Que é melhor. Ah, sim. A banana com cacau não fica muito legal, não, filha. Eu gosto. Você gosta? Mistura aí, então. Eu não gosto, não. Não gosto. Deixa assim mesmo, né? Ainda mais que tá com a barriga enjoada. Aí vai dar um revés pra ele aí. Ontem à noite, de volta, até comprou água de coco pra ela. Tomou água de coco. Ela não tava conseguindo tomar nem água. Diz que até água você queria apanhar pra fora, né, filha? Dava enjoo. Mas hoje já tá melhor, graças a Deus. Deixa eu sentar aqui pra me comer também. E se despertar na vida, né? Na correria de dona de casa. Eu já brinco, eu já brinco pra dormir. Não pode brincar, tem que comer. A mãe não tá aqui porque essa noite passada ela dormiu no meu irmão. Ela ficou aqui ontem até umas quatro e pouquinho. Foi quando eu cheguei em casa lá do centro. Aí assim que eu cheguei, ela foi. Daí eu acho que essa noite agora ela vai posar aqui. Aí depois de amanhã meu irmão já chega. Depois de amanhã. Amanhã meu irmão já chega. Ai, eu tô com saudade dele, gente. Nossa, é tão estranho assim. Porque pra quem não entendeu, meu pai e meu irmão tá trabalhando. Tipo assim, gente, pra uma empresa, vamos dizer assim. Pra um homem que pega serviços e dá serviço pras pessoas, sabe? E tem serviço em todo lugar. Mas só que daí eu acho que o meu irmão vai conversar com eles lá. Eu não sei se ele vai querer se aparecer serviço pra fora, assim, muito longe. Sem ser em Campo Morão. Que dá pra ir e voltar todo dia, igual meu pai vai. Por causa da minha mãe, né? Dá dó dela, tadinha. Porque minha mãe, ela não consegue ficar quieta. Ela gosta de andar. Ainda mais se ela estiver sozinha. Aí ela gosta de estar aqui, gosta de estar ali. E ela gosta de ficar com o Ronaldo em casa também. E é ruim pra ela, né? É ruim pra ele também que ele fica com dó. Mas quando não tiver jeito, assim, ele vai. Mas ele vai tentar evitar. E vocês me perguntam bastante também do pé dele. Graças a Deus, tá bem melhor. Ele falou que às vezes dá uma doidinha assim. Mas não tem nem comparação. Tá bem melhor já. E hoje também. Depois do almoço. A minha mãe vai pra Campo Morão. Na consulta com o neuro. E ela vai ter... Eita, saúde, tia. Hoje ela vai ter a resposta. De como será o tratamento dela do tumor de hipófise, né? Que eu já contei pra vocês. Então, se é cirúrgico, se é com medicamento. A gente tá crendo muito em Deus. E aquilo que o médico escolher, falar que é o melhor pra ela. A gente crê que Deus vai abençoar e vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser. Aí mais tarde, quando ela for lá, eu conto pra vocês. Ela, todo mundo, todos nós, tá torcendo que seja com medicamento. Mas tudo vai depender desses exames de sangue que ela vai mostrar pro médico hoje. Então, vamos continuar crendo, né gente? Porque seja com remédio, seja cirúrgico, seja com o que for. A gente crê que Deus tá na frente de tudo. conduzindo tudo e vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser. Aí eu conto pra vocês mais tarde. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha que trocar aquela blusinha amarela que veio cheia de bolinhazinha? Porque uma manga tava assim no braço larguinha e a outra apertadinha. Ela tava com defeito. Só fui perceber em casa. Aí ontem, como eu fui lá em cima, eu passei na loja, troquei. E eu peguei essa aqui, ó. Achei bem bonita também, listradinha. Na frente, ó, ela acaba aqui. Ela tem mais essa pontinha aqui atrás, ó. Que faz assim, sabe? Esse modelinho aqui, ó. E ela tá escrito. Você vale mais do que pode imaginar. Isaías 43,4. Tem esse coraçãozinho aí, tipo uma bexiguinha. Eu vesti, foi a que eu mais gostei. Escolhi três pra poder experimentar lá, pra poder ver qual eu queria, né? Pra trocar. Aí quando eu vesti essa aqui, daí eu ainda percebi que era um versículo bíblico. Eu vi que tinha alguma coisa escrita. Mas eu falei, depois lá dentro eu vejo no provador o que é que tá escrito. Quando eu vi isso aí, eu falei, agora que eu vou levar mesmo. Então, muito bonitinha também, né, ó. Ficou no lugar daquela amarelinha. Eu até preferi, gente. Deixa eu contar um negócio pra vocês o que aconteceu. Eu, sábado, eu ia na igreja com aquela amarelinha. Aí eu peguei e fui passar ela. E aquelas bolinhas que tem assim, nossa, manchava tudo atrás. E não tinha como eu fazer assim, ó. Quer ver? Não tinha como eu fazer assim pra tentar passar, pra tirar as bolinhas. Porque não dava certo. Aí eu falei, ai meu Deus, que incômodo passar essa blusinha. Mas fazer o quê, né? É bonitinha, vale o sacrifício. Mas depois, quando eu fui experimentar, eu vi. Que era um braço apertado, o outro largo. Eu falei, ah, é bom que eu já troco então. Já juntou o útil com o agradável. Agora era bonita, mas dava trabalho. Aí eu peguei essa aqui mesmo, porque eu também gostei bastante. Tá dor na barriga, Ana? Tá ali, Ana, apertando a barriga. Caiu o cisco no olho pra ajudar. Aí, onde eu vou, as madames vêm atrás. Então a Ana vai fazer tarefa agora. Porque ela não fez nem a tarefa de ontem, nem a de hoje ainda. Ah, se não fez a de ontem, vai ter feito a de hoje mesmo, né? Então ela vai fazer as duas tarefas, a de ontem e a de hoje. Enquanto eu organizo e dou um jeito na casa. Enquanto a Maria brinca, bagunça. Só não desorganiza, porque senão a mãe dá uma sinelada nela. Enquanto eu tô arrumando, não pode desorganizar, não. Deixa pra desorganizar depois, né, Maria? Não, vida fácil. Ô, vida difícil dessa menina. E quando eu falo pra vocês que a bolinha estrovava passar, que manchava, é que quando eu ia passar a parte de trás, como tinha a bolinha na frente, aí a gente passava e ficava aqueles, tipo, um brilhando a roupa. E não tinha o que... Gente, eu tentei de tudo pra poder passar aquela blusinha fácil e eu não conseguia. Aí por isso que eu falei pra vocês que junto o último agradável. Ela era difícil de passar, era bonitinha, mas aí eu falei, ah, vale a pena o sacrifício, é bonitinha. Mas quando eu vi que era muito difícil mesmo, eu experimentei e a manga tava estranha, aí eu falei, ah, agora que eu troco mesmo. Mas é isso aí, né? Agora eu vou prestar mais atenção quando eu for comprar roupa, assim, que tem aquelas bolinhas de pérola, assim. Porque, ah, é bem difícil, viu? E quando é toda, assim, na frente, bem difícil pra poder passar. Deixa eu mostrar a casa aqui pra vocês, porque a Ana tá usando o celular pra fazer tarefa, aí não tá dando pra gravar passo a passo pra vocês. Deixa eu guardar esse aqui que eu esqueci de pôr aqui. O negócio que o celular passa na mão é esse outro, esse aí tem um restinho ainda. Ele disse que aquele ali não adiantou muito não, vocês acreditam? Diz que vai comprar outro. Esse aqui é melhor, ele falou. Eu jurava que aquele ali ia ser bom. Então, ó, eu já organizei meu quarto, passei pano no chão. Eu tô organizando toda a casa e passando pano no chão. Amanhã eu venho tirando pó das coisas. Então, eu já limpei, organizei meu quarto, limpei o chão, fiz a mesma coisa com o banheiro, aqui nesse quartinho também, no quarto das meninas também. Agora só falta lá a sala e a cozinha. Aqui a cama das meninas tá sem lençol, olha. Eu vou falar pra vocês, não tá tendo pra onde eu escapar. Não tá tendo pra onde eu escapar. Eu tô sem lençol. O único lençol bom que eu tenho é aquele que tá lá na minha cama. Eu não tenho mais, gente. Rasgou, meu lençol tava muito velhinho. Então, eu preciso comprar pelo menos uns quatro joguinhos de lençol pra ter, assim, dois aqui pra cama das meninas, dois pra minha. Pelo menos três, porque eu já tenho um lá pra minha cama. Então, eu preciso comprar uns três, sabe? Tira um pra lavar, coloca o outro. E a mesma coisa pra minha cama, porque são duas camas de casal. Tá só com essa capa aqui, que é uma capa, ó. Eu preciso. Gente, não tô querendo fazer conta, mas eu não sei, não. Quero comprar o varão pra colocar aqui a cortina no quarto das meninas. Comprar lençóis. E uma cortina pra sala. Porque essa cortina aqui, ela é muito bonita, sabe? Mas, infelizmente, ela é muito clarinha. O sol passa tudo aqui. E eu tô morrendo de medo desse sol estragar meu sofá. Então, assim, sabe? Quando você já tá se vendo num beco sem saída, que você precisa comprar cortina, você precisa comprar um varão pro quarto das meninas, e você precisa comprar lençóis. Então, eu acho que eu vou ter que acabar fazendo isso, gente. Porque o único lençol bom que eu tenho é esse aqui, ó. Que eu ganhei ainda da minha amiga, né? Então, eu preciso. Sabe? Tô me vendo sem saída. Não sei, não. Não queria fazer prestação, gente. Mas tô... Quando você chega assim, que você fala, não tem mais jeito? Você precisa comprar, dona Tiziane? Então, vamos ver o que eu faço. Então, aqui pra dentro, eu já organizei, passei pano em tudo. Agora eu vou aqui pra cozinha. A sujeirinha vai ficando tudo aqui. Pra sala já vou também. E depois que eu terminar aqui, eu vou pra pia, né? E fazer almoço. A Ana tá aí, a Ana tarefa, e a Maria lá no computador dela também. A Ana hoje tá precisando do celular pra poder fazer tarefa. Agora já são 11h32, ó. E eu ajeitei a sala, passei um pano também no chão da sala e da cozinha. Aí tá bem limpinho. Organizei aqui a cozinha também, ó. Aí só tem... Aquele guardanapo lá que eu fico fazendo as coisas, secando a mão, e deixe ele nos lugares. Tem essa loucinha aí, porque como a Ana tá fazendo tarefa de ontem e de hoje, ela também não lavou. E ela também já nem fez nada pra mim ontem, gente. Porque eu fiquei com dó, mandei ela ficar mais deitada, tudo. Então já já eu vou lavando essa loucinha aí. Deixa eu mostrar aqui nosso almoço, ó. Eu fritei ovo. Hoje vai ter ovo. Aqui é o feijão, ó, que já esquentou. E aqui é o arroz que eu já acabei de fazer também, ó. Então nosso almoço hoje vai ser arroz, feijão, ovo e uma saladinha aqui de tomate. Hoje eu fiz uma salada de tomate bem simplesinha, porque ontem eu fiz tomate, pepino, pimentão, cebola. Aí hoje eu fiz uma saladinha mais simples. Então aqui agora só falta essa loucinha aí. Aí depois do almoço, loucinha de novo, né? Tá tudo certo. A gente só dá uma varridinha no chão. E a Ana não tá muito bem ainda, gente. Tadinha. Agora eu acho que é por causa do cheiro da comida. Né, Fê? Acho que é por causa do cheiro da comida. Começou a dar ânsia nela. Ela tentou comer um pouquinho de gelatina, não conseguiu. Aí eu vou ver se depois eu vou ali no mercadinho comprar água de coco ou guetureite pra ela. Passou ânsia? Um pouco. É por causa do cheiro da comida, eu acho, né? Será que não é? Não sei. Acho que é sim, Fê. Tadinha. Mas ela vai ficar bem, gente. Em nome de Jesus. A Ana toda vida, ela teve muita virose. Desde pequenininha. A Maria teve virose uma vez só. Agora a Ana, gente do céu. Desde nenenzinha. Ela tinha muito, muito, muito. Eu não sabia o que eu fazia. Era todo ano. Você sabe pra onde tem a folicilfite? Não sei onde tem folicilfite. Já deve ter acabado. Vocês não param de pegar? Compra todas as águas de coco. Nossa, é verdade, gente. Ontem à noite nós estávamos rindo disso. Deixa eu contar uma história pra vocês. Como eu falei aí pra vocês, antigamente quando a Ana era pequenininha, ela tinha muita virose. Vômito, diarreia, gente. Era demais. Olha, todo ano. Desde pequenininha. Antes dela ter um ano. Ela já começou a ter. E todo ano ela tinha. Todo ano, todo ano. Assim, era sagrado. E é mais ou menos nessa época do ano mesmo. Assim, mais pro final do ano. Daí um dia ela teve virose de novo. E daí eu falei assim, Dioda, ela não vai poder ficar bebendo leite. Ela tem que beber água de coco. Comprar água de coco pra ela. Ele entendeu na cabecinha dele que era pra ela tomar só água de coco. Que não era nunca mais pra ela tomar leite. Só água de coco. Ele foi num mercadinho lá. Olha, eu me lembro como se fosse hoje. Ontem nós tudo dando risada ali na sala que nós lembramos disso. Ele foi num mercadinho. Comprou todas as águas de coco que tinha lá. E ainda encomendou mais pro dono do mercadinho, gente. Mas nós riu tanto. Na época, ele chegou com aquilo tudo de água de coco. Eu falei, Divaldo, o que que é isso? Eu não preciso de tudo isso, não. Daí ele, nossa, mas eu até encomendei mais. Ela não vai precisar tomar só isso? Daí eu falei, não. É só enquanto ela estiver aqui se recuperando da virose. Pra não... Que nem eu falei pra ela agora mesmo, né? Ela nem vai almoçar. Eu vou comprar água de coco pra ela. Ver se eu compro o Gatorade. Pra ir se hidratando e não colocar comida dentro da barriga. Pra não dar ânsia mesmo, né? Pra não forçar o organismo até ele ficar bem. Daí ele, nossa, mas eu achei que era por causa que ela tinha que tomar direto. Daí eu falei, não. Gente, vocês tinham que ver. Foi muita água de coco que ele levou embora. Muita água de coco. E ainda tinha encomendado mais. Aí depois vai ele lá no mercadinho. Falar pro homem, ah, eu me enganei tudo. Devolveu um pouco. O homem pegou um pouco porque ele levou caixinhas fechadas. Fardinho mesmo. Daí o homem pegou um pouco. Aí a gente ficou com um pouco. Aí até lá com o homem lá, ele deu risada. Com o engano que ele fez. Porque foi demais. Vocês tinham que ver, gente. Daí aí chegou uma pessoa lá que precisava não ter. É, aí chegava uma pessoa lá. O homem levou tudo embora. É, aí chega alguém lá querendo. Tem água de coco? Não. O homem levou tudo embora. Mas foi muita água de coco, viu? Até hoje nós dá risada daquilo. Porque não tem como não rir. Nossa, ele chegou com o estoque todo do mercado de água de coco. É, mas tipo, o pai toma tudo, a água de todo e não sobra nada. É, o pai compra tudo. O pai nunca fica doente. E daí o homem passa, tem água de todo? E daí fala, ah, não tem. É, o homem levou tudo, né? Olha, vocês viram o que a Ana falou aí no fundo? Que a Marinha quase não fica doente, né, Fih? Gripe, é difícil de pegar. E olha, eu vou falar pra vocês. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Mas a Ana, ela mamou no meu peito quase até quatro meses só. Com três meses e pouquinho, faltando pouco pra completar quatro meses, ela parou de mamar. Não quis mais o peito. Agora, a Maria mamou até quase três anos. E eu tentava tirar dela e não dava certo. Sei que foi um sofrimento pra mim conseguir tirar. E essa menina tem uma saúde de ferro, gente. Graças a Deus. E a Ana, tadinha, mamou um pouco no peito. E sempre teve muita coisinha. Então, eu acredito que a amamentação, bastante tempo, nossa, deixa a criança muito forte. O que foi? Tá com danância? Ai, gente, não sei. Eu fico tão ruim ver a Ana, assim. Eu queria que essa ânsia fosse embora. Eu já orei pra ela ontem. Tô pedindo a Deus aqui hoje de novo que isso passe. Então, que nem eu tava falando, eu, assim, não que a pessoa não fique doente. Mas eu acho que a amamentação, nossa, conta muito. Muito mesmo. Porque a coisa mais difícil do mundo é a Maria ficar doente. Né, graças a Deus. A Ana também. De um tempo pra cá, sumiu bronquite. Nossa, muita coisa. Graças a Deus também a Ana tem muita saúde. Mas, e fazia tempo que não dava virose, não sei assim, né, Fê? Fazia tempo também, gente. Mas agora aconteceu isso, né? Mas fazer o que é normal. É a vida. Logo você vai ficar boa, né, meu amor? Em nome de Jesus. Mamãe já orou. Mamãe pede adeus toda hora. Em nome de Jesus. Logo você tá 100%, tá bom? Né? Deita aí, fica quietinha. Que daí passa. Não precisa se preocupar com nada da vida, não. Nem tem muito com o que se preocupar, né? Mas não precisa se preocupar muito, não. Já acabou tudo as tarefas? Já vou mandar a foto das tarefas dela. E ela vai ficar aí quietinha. O almoço já tá pronto. Agora eu só vou esperar o Divaldo chegar. Pra gente poder almoçar. Mas hoje ele vai chegar em casa um pouquinho mais tarde. Porque ele foi de carro. Daí ele vai do serviço lá pro centro. Levar o carro pra arrumar. Vai vir de a pé. Vai almoçar pra voltar a trabalhar de bicicleta daí. Porque a gente não teve escolha. Tivemos que levar o carro pra poder arrumar. Porque é o câmbio e a embreagem, gente. Não tá bem, sabe? Ele tenta engatar e arranha. E faz aquelas barulheiras e não quer engatar. E não teve escolha. A gente teve que levar. Nós ia arrumar primeiro o sualho dele. Mas agora apareceu esse negócio da embreagem, do câmbio lá. Que eu não sei direito. E não teve escolha. Teve que levar pra arrumar. Então vamos arrumar isso primeiro. Depois as outras coisas, né? Mas Deus vai abençoando que a gente vai conseguindo fazer tudo aos pouquinhos. E esse negócio de embreagem e câmbio não é barato, né? Mas que Deus abençoe que não fique tão caro assim também. Mas é isso aí. Vou... Põe aí aqui o celular pra carregar. Agora tá carregando. E vou ficar ali com as meninas. Vou lá conversar com a Ana. Depois eu lavo essa loucinha tudo depois do almoço. O Divaldo já chegou. A gente já almoçou. Ele já foi trabalhar de novo e a Ana não comeu. Coitadinha. Pegou só uma colheradinha, né, Fê? Pra não esforçar a barriga. Mas eu fui ali no mercadinho e comprei pra ela um Gatorade desse aqui. De limão. Sabor limão. Comprei duas águas de coco, ó, pra ela. E pra Maria eu peguei um todinho. Um todinho. Porque ontem ela viu a Ana bebendo isso aqui e não gostou. Aí ela ficou querendo um todinho, né, Maria? Aí a Maria não tá com dor de barriga. Mas ela tinha ficado, gente. Eu já falei pra vocês, né? Que nós tudo. Todo mundo aqui em casa ficou com a barriga meio estranha. Agora a Ana deu um pouquinho mais. A barriga deu até vontade de vomitar também. Ah, eu achei que isso já ia ter passado. Aí eu peguei e lavei essas coisas. Ó, já tá tudo lavadinho. Lavei com sabão. A dor de barriga é melhor que a ânsia, né, Fê? Mas logo vai passar. Você vai ver. Ó, que você tá tudo boazinha já. Então isso aqui eu vou pôr na geladeira e ela vai bebendo depois. Bebe bem devagarinho, tá, Fê? Pra não dar aquele... Aquele baque assim no estômago logo de uma vez. Forçar ele. Vou pra sala aqui com as meninas agora. Vou assistir um pouco de vídeo. Descansar pós-almoço. Aí depois eu vou lá na cozinha lavar aquela loucinha lá. Aquela loucinha não, aquela loucona. Porque ficou que já tava agora do pós-almoço. Mas depois eu vou lá. A Ana sofrendo pra tirar o lacre. Tira a tampa e ainda tem mais um lacre, ó. Eu fui... Meu Deus. Eu comecei na boca uma bebida. Que vida difícil, hein, Fê? Liga lá. Põe a TV no tomado pra nós. Se você chique um pouco. Depois eu vou lá pra aquela cozinha. Depois eu vou lá. Coloquei pause lá no vídeo que eu tava vendo. E vou fritar o ovo pra Ana. Porque ela disse assim que nunca sentiu tanta vontade de comer na vida dela. Igual ela tá agora, né, Fê? Então ela vai almoçar. Que horas são? 1h18. Aí ela vai comer. Ela disse que melhorou bem. Em nome de Jesus não vai dar ânsia mais não, né, Fê? Ela vai comer. E a comidinha vai ficar guardadinha na barriguinha dela. Então eu vou fritar o ovo aqui pra ela. Vai almoçar. E deixa eu mostrar essa cozinha pra vocês como tá. Porque tá uma verdadeira bagunça. Voltei aqui, gente. Agora já são 4h11. Ai, eu tô tão feliz, mas tão feliz que vocês não têm nem noção, gente. Que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa. Gente, tô muito feliz. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tô até com o rosto quente. Tão alegre que eu fiquei. Como eu falei pra vocês, hoje a mãe ia lá na consulta com o neurocirurgião. Ele viu os exames dela. Ele falou assim que deu alterado. Mas é um alterado que dá pra tentar tratar com o medicamento. E a gente crê. Mas olha, mas a gente crê. Crê tanto em nome de Jesus. Que ela vai tomar esses medicamentos. Que agora ela tem que passar pro endoclinologista. E a gente tem fé em Deus, gente. Que ela vai tomar esses medicamentos. O tumor vai diminuir. A visão dela vai voltar. A gente crê, sabe? Que a gente vai vir aqui ainda contar esse testemunho pra vocês. Que nem o doutor falou. O doutor falou assim, ó. Dona Roseli, não tá descartado a possibilidade de uma cirurgia. Mas a gente vai tentar o medicamento. Mas olha, só de ouvir isso já é uma vitória. Já é uma vitória. A Ana tá aqui do meu lado. Ela tava danizada de mim. Ela gritou lá fora. Eu gritei lá fora de alegria, gente. Gritei aqui dentro, sabe? Deus é maravilhoso. Eu tive que colocar crédito pra mim poder falar com a mãe. Que eu não tava aguentando, querendo saber, sabe? Então aí ela me falou. Foi até bom que eu coloquei crédito. Porque ela tava tentando. Era e minha tia ligar pra mulher da saúde. Pra poder ir lá em Campo Morão buscar elas. E não tava conseguindo. Aí eu peguei e liguei pra mulher. Já mandei ir lá buscar elas. Então olha, gente, gratidão a Deus. Que notícia maravilhosa é essa? Eu tô muito feliz. E eu sei que tem muitas pessoas maravilhosas aqui que me acompanham. Que nos acompanham. Que também tá muito feliz por mim. Pela minha mãe. Pela minha família. Olha, um super beijo. Gente, se eu pudesse, eu abraço a cada um de vocês que torce pela gente. A cada um de vocês que esteve orando. A cada um de vocês que tá aqui com a gente. Que nos ama. Muito obrigado. Tá? Muita gratidão a Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês em dobro. Tudo aquilo que você deseja pra gente. Tudo aquilo que você torce pra gente. Que Deus dê em dobro na sua vida. Tá bom? Porque aqui na terra, gente, tem a lei da semeadura. E tudo que é aquilo que a gente planta, a gente colhe. E eu sei que se você estiver plantando amor. Estiver plantando coisas lindas. Coisas lindas você vai colher na sua vida. Então creia que Deus tem muita coisa linda pra vocês. E muito obrigado, gente. Tô muito feliz. E eu acredito, em nome de Jesus, que essa cirurgia vai ser descartada. Porque o medicamento vai fazer efeito. Minha mãe não vai precisar de cirurgia. Eu creio, gente. Eu creio. E a gente ainda vai vir aqui contar esse testemunho pra vocês. Então assim... Sabe? Muita gratidão. Muita gratidão a Deus. Eu tô assim... Sabe? Sem saber onde eu enfio tanta alegria. Como que o nosso Deus é maravilhoso. Sabe? Então é isso. Eu não podia deixar de contar pra vocês, né? Aquela hora eu lavei a louça. Limpei toda a cozinha aqui. Voltei lá pra sala assistir vídeos. E tava esperando o horário de poder falar com a mãe. Pra mim poder finalizar esse vídeo contando pra vocês essa grande bênção. Essa grande bênção que aconteceu. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. E vai dar tudo certo, gente. Eu creio. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tá bom? Eu vou encerrando esse vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês também tenham gostado dessa notícia. Porque foi maravilhoso, né, gente? O que Deus fez e o que Deus vai continuar fazendo. Porque eu e minha mãe vai vir aqui contar pra vocês ainda. Que com o medicamento tudo se resolveu. Tá bom? Porque Deus, ele vai completar a obra. Eu creio. Eu não duvido. Eu creio que Deus, ele vai completar a obra. Tá bom, gente? Deixa o seu like de sempre pra mim. Que me ajuda muito. Que nos ajuda muito o like. Se inscreva. Todos vocês que ainda não são inscritos. E compartilhe esse vídeo com os amigos e com os familiares. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Livre vocês de todo o maior nome de Jesus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.